Oi, galera do Tupi! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o JP. E hoje a gente tá aqui no Roblox pra jogar Tower of Hell. Então, se você quer ver a gente jogando, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá. A primeira fase aqui é azulzinha. Então, eita, o Jumper já morreu. Gente, o Jumper é um pouquinho novo porque é, tipo, eu acho que é a segunda vez dele jogando. Ah, esse aqui eu não sei não, esse aqui é difícil, hein? Ah, eu morri. Jum, eu sou noob com você. Ui, 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 pula aqui, pula ali, pula ali, pula lá. Pula, 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 pula. Pula, pula. E depois cai. Você quer dar escape nessa fase pra outra fase? Não, bora, bora, bora. Tá bom. O Jumper é brasileiro, você desiste. Consegui! Gente, eu... Gente, eu tava conseguindo, mas daí eu caí. Eu consigo. Eu consigo, gente. Eu vou conseguir. Ah, caí. Aqui é muito arriscado. Eu consegui. Meu Deus. Ai, eu nunca passei dessa fase aqui antes, gente. Mas ela é legal. Parece que... Eu morri. Gente, eu tava... Não tava na penúltima. Mas eu tava na fase, gente. Eu tava quase conseguindo. Mas agora eu passei. Passei. O Jumper não tá mais por aqui hoje, gente. Caiu. Eu caí na fase facinha. Ai, João, faltam 57 segundos. Eu vou dar skip. Posso dar skip? Vai, skip. Enter. Olha, gente. Começamos com uma fase roxinha. Bem dificinha. Esse aqui é pra ir no cantinho. Bem no cantinho. Passei! Gente, eu quase caí ali. Meu Deus. Eu quase caí. Ui, os quadradinhos é tão dificinho. Os quadradinhos. Ah, os quadradinhos. Morri. Ih, o... Ih! O meu botão de espaço não tá funcionando. Aham. Tá sim, gente. Eu só desculpa porque eu sou noob. Ok, JP. JP, eu tava conseguindo na próxima fase, só que agora não tá acontecendo, né? Eu tô conseguindo passar a primeira. Gente, a gente é muito noob. É verdade. JP, essa aqui tá muito difícil. Você quer ir pra próxima fase? Faça da skip? Gente, eu caí dali de cima. Gente, eu era ruim no Tower of Hell. Gente, a gente não conseguiu chegar no final da torre em nenhum lugar ainda. Gente, eu passei. Eu fiquei tão animada que eu tô assim... Ai, gente, eu tô com medo de cair nas coisas. Não consegue, né? Gente, eu tava na segunda fase e eu caí em tudo. Ai, papai, me ajuda. Ai, ai, socorro. Ai, gente, eu tô presa. Passei, gente! Passei! Eu consegui! João, eu tô na fase rosa. Gabi, espera que eu não tô na fase vermelha. Vai, eu tô na fase verde! Ai, gente, eu passei sem morrer. Tô tão feliz. Gente, minha felicidade acabou. Eu caí tudo de novo. JP, temos 1 minuto e 47 segundos. Nossa, JP, a gente é bem noob, hein? JP, eu acho que é isso. A gente é noob mesmo. Mas, então, galera, esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e beijos de coração. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. JP, eu vou treinar, JP.